Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem gente, nesse vídeo vamos falar aqui da entrevista de Vinícius do BBB 2019, que foi eliminado ontem. Mas antes vamos começar aqui com uma triste notícia do ator Caio Junqueira, que nos deixou hoje, quarta-feira, aos 42 anos, após perder o controle do carro, subir no meio fio e bater em uma árvore. E posteriormente ainda acabou capotando. Caio teve duas fraturas expostas e seria operado hoje, porém os médicos decidiram esperar um pouco. Infelizmente o ator acabou não resistindo aos ferimentos. Indiscutivelmente é uma notícia muito, mas muito triste, mesmo na torcida, para que ele se recuperasse, mas infelizmente acabou não acontecendo. Mudando aqui um pouco de assunto, vamos falar de Vinícius do BBB 2019, que foi entrevistado hoje pela Ana Maria Braga. Ele que foi o primeiro eliminado do BBB 2019, foi entrevistado por ela, como eu disse, e disse que apesar de ter sido curta a sua participação no BBB 2019, está muito feliz e disse ainda que tudo foi válido. Ana Maria ressaltou que parece que na casa algumas pessoas não gostavam das suas brincadeiras, e Vinícius então concordou, dizendo que exagerou nelas. Vinícius disse que seus preferidos do BBB 2019 seriam Hannah, Darley e Paula, e que ele votou na Hannah porque a considera forte. Vinícius disse também que aqui fora vai aproveitar as oportunidades que tiver e vai continuar com seu trabalho de design gráfico. É, realmente, em relação ao Vinícius, a entrevista foi curta aí, até porque não havia muito o que falar, né? Ele tinha acabado de entrar no BBB, e vai lembrar também que todos aqui ficamos surpresos com a eliminação dele, não esperávamos exatamente isso. Embora nas pesquisas ele estivesse ali para sair, mas não era exatamente quem imaginávamos que sairia. A Web também ficou bastante revoltada com isso, até porque muitos também queriam a série do Vanderson, né? Por conta de todas as polêmicas que estão rolando. E em relação a esses assuntos, eu sempre lembro de vocês que é bom ressaltar que vamos aguardar a justiça fazer o papel dela, né? Até para podermos verificar se as informações são de fato verdadeiras ou falsas. E quanto ao Vinícius, o que vocês acharem? Comentem aqui o que foi a participação dele no BBB 2019. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Obrigado.